Você tá tão de boa né, só o seu coração tá de pé O seu sorriso é de quem superou, se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal, mas como vou desejar só Acho pra um casal que não seja eu e você Meu Deus que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame da sua boca, escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Nem chega perto do estrago que fez no meu coração